Adivinha de onde eu tô vindo? Sim, do cinema. Então esse aqui é um Depois dos Créditos. E hoje eu vim falar de Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons. Olha o pôster lindo que tá andando lá na Cinépolis. E assim, gente, o filme é divertido. Eu não posso negar que o filme é divertido. Mas o filme é esquecível. É aquele filme que depois de três meses você não vai se lembrar direito dele. É aquele filme que não tem nada marcante, sabe? Não tem personagens marcantes, não tem personagens que você vai se identificar. Pelo menos pra mim não. O que que ele me foi divertido? Porque eu já joguei RPG. E eu lembrei muitas causas do que já aconteceu nas mesas de RPG. E isso me faz me identificar com o filme, com o sistema de reconhecer o universo. É aquele filme que vai ser esquecível depois de três meses. Não vai ser um filme que eu vou sentar na sala depois e dizer assim... Oh, eu quero assistir aquele filme de novo. Diferente de Mario. Mario eu fui assistir umas duas semanas atrás, né? Na estreia. E assim, eu amei Mario. É um filme que eu tô louca pra voltar a assistir. Principalmente louca pra voltar a assistir no cinema. E Dungeons & Dragons não é um filme que eu voltaria pra assistir no cinema. Não é um filme que eu voltaria a assistir daqui a três meses. É um filme que vai ser passável, sabe? Não é que ele seja ruim. Ele é divertido. Ele é bem legal. Mas ele não tem algo marcante que me vai fazer assim... Nossa, eu amei aquele filme que foi o melhor filme do ano. Não vi algo marcante nele. Infelizmente é isso. Mas ele é super divertido. Mas talvez seja porque esse filme seja passável pra mim. Porque eu conheço o universo. Eu consumo RPG. Eu gosto muito da mecânica do D&D. Então pode ser que por isso... Pra mim ele seja mais passável. Mas pra quem tá entrando nesse universo ou não é nesse universo... Se encanta e se divirta ainda mais. E seja uma porta de entrada pra conhecer... Meu pai ficou super interessado de como é que funciona um RPG de mesa. Então assim... Não é de todo ruim esse filme. E ele não é ruim. Ele é muito bom. Mas ele podia ser melhor. É isso que eu tô falando. Ele podia ser melhor. Ele podia não ser tão esquecível. Ele podia ter coisas mais marcantes. Mas ele é como se fosse uma campanha de RPG. Então pra finalizar... Esse filme é divertido. Ele é legal. Ele parece uma campanha de RPG. Mas... Ele depois daqui a três meses... Todo mundo vai tá esquecendo dele. E não adianta ter referência a Caverna do Dragão no nosso desenho. Meu pai ficou fisidrado quando apareceu a referência. Mas é aquilo. Você fica... Oh meu Deus! Caverna do Dragão. E pronto. Não tem muita coisa não. Mas é bem legalzinho o filme, gente. Se diverte de uma vez e tal. Mas entre Mario e Dungeons & Dragons... Eu escolheria assistir Mario. De novo.